A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô triste de januário, só isso. Agostinho, pega o sorvete. Falta uma criança aqui pra atrair as coisas, né? Poderiam adotar uma menina dezessete, dezoito anos. Melhor, dezoito, né? Eu quero dormir. Você tá afim de morrer? Sacana do caralho! Filho da puta! O que você gosta de fazer? Tudo. E o que é tudo? Tudo é tudo. É sério? Vamos! Amor! Ah! Ah!